Olá, bem-vinda, bem-vindo. Vamos começar a estudar os direitos fundamentais da pessoa com deficiência conforme previstos no estatuto da pessoa com deficiência. Note, no estatuto nós temos inicialmente as disposições preliminares, depois vamos para os direitos fundamentais. Primeiro direito fundamental, direito à vida, que está nos artigos 10 ao artigo 13. Matéria frequentemente cobrada em concurso, merece sua atenção, merece memorização integral dos dispositivos. Você perceberá que dentro do direito à vida, o legislador se preocupa com a proteção das PCDs em situação de vulnerabilidade, também com tratamento de pessoa com deficiência e inclusive pesquisa científica. Vamos lá, já no artigo 10, nós temos a previsão de que a pessoa com deficiência será considerada vulnerável em situações de risco, também em caso de emergência e calamidade, estado de calamidade pública. Risco, emergência, calamidade pública. Nessas situações, o poder público, é claro, deve adotar medidas para proteção, para a segurança que a segurança das pessoas com deficiência. Anotando direito à vida. Olha lá, PCD será considerada vulnerável. Será considerada vulnerável em situações de risco, emergência e estado de calamidade pública. Deve o poder público adotar medidas para proteção e segurança. Muito bem. Adiante, dentro do direito à vida, o estatuto trata sobre o que denomino de princípio da não submissão. Como assim não submissão? Veja só, está lá no artigo 11 do estatuto, que como regra, como princípio, a pessoa com deficiência não pode ser obrigada a se submeter à intervenção clínica, cirúrgica, tratamento e institucionalização forçada, princípio da não intervenção, não obrigatoriedade de submissão. Agora, importante nesse ponto, nós já conversamos no outro momento, que pessoa com deficiência pode, em caráter excepcional, ser curatelada. Pergunto, consentimento de pessoa com deficiência curatelada pode ser suprido? E aqui estamos falando de intervenção clínica, cirúrgica, tratamento. Pode estar no estatuto que sim, é possível suprimento do consentimento de PCD curatelada. Olha lá, princípio da não submissão. Veja só, pessoa com deficiência, como regra, não poderá ser obrigada a se submeter à intervenção. Clínica ou cirúrgica, tratamento ou institucionalização forçada. Agora, IPCD curatelada, o consentimento de PCD curatelada, poderá ser suprido. É claro, na forma da lei, poderá ser suprido, na forma da lei. Muito bem. Então, nós chegamos, já com base nesse princípio da não submissão, a conclusão de que regra é obrigatório, obrigatório, consentimento, livre, prévio e esclarecido da PCD. A PCD deve, como regra, consentir para tratamento, qualquer procedimento, hospitalização e pesquisa. Essa é a regra, exigência de consentimento, livre, prévio e esclarecido. Pergunta, tem exceções? Exceções em que é possível realização de procedimento, tratamento, sem consentimento? Claro que tem exceção, exceções em risco de morte e emergência em matéria, emergência, opa, emergência em saúde. Nessas situações, excepcionando a regra, não é obrigatório o consentimento livre, prévio e esclarecido da pessoa com deficiência. Opa, não estou aparecendo. Ainda que, olha lá, nós acabamos de anotar que o consentimento de pessoa com deficiência curatelada pode ser suprido. Pois bem, cuidado com um detalhe. O estatuto assegura que, em se tratando de PCD curatelada, deve-se buscar, permitir, garantir o máximo de participação possível no consentimento. Mesmo curatelada, deve-se buscar, o máximo possível, a sua participação na decisão, na formação do consentimento. Também merece uma anotação. PCD curatelada. Quem se tratando de curatelada, o que é necessário? Deve-se assegurar sua participação no maior grau possível. Na obtenção do consentimento. Peculiaridades, aqui relativas, à pessoa com deficiência curatelada. Muito bem, quando iniciei o tema, direito à vida, disse que, entre as matérias tratadas, está a pesquisa com pessoa com deficiência. Agora, cuidado, porque o estatuto se preocupa especificamente com pesquisa envolvendo PCD em situação de curatela e, inclusive, tutelada. Será que é possível a participação dessas pessoas em pesquisa científica? É, mas é claro, nós temos critérios, temos limites. É possível em caráter excepcional. Tem mais, desde que haja, ao menos, indícios de benefícios diretos para a própria PCD ou outras pessoas com deficiência. Tem mais, outro requisito, que a realização dessa pesquisa não seja possível em pessoas não tuteladas, curateladas, com eficácia provável. Então, só em caráter excepcional, indícios de benefícios diretos e impossibilidade de realização com a mesma eficácia em pessoas não tuteladas, não curateladas. Pesquisa envolvendo PCDs. Pesquisa envolvendo PCDs tuteladas ou curateladas. Possível, 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 agora, somente em caráter excepcional. O que se exige? Indícios de benefício direto. E mais, desde que não seja possível realizar com eficácia, comparável em pessoas não tuteladas ou curateladas. Mas vale a regra, que é a possibilidade, observados esses requisitos. Muito bem, vamos resolver questões sobre o direito à vida. Temos, profe, temos aí na sua tela. Determinado município decretou estado de calamidade pública em razão de desastres ocasionados por fortes chuvas na região. Clara é PCD e vive no citado município há 20 anos. Conforme a lei 13.146, conforme o estatuto, clara, não será considerada vulnerável. Errado. Será considerada vulnerável em razão de calamidade, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e segurança. segurança. Certo. C. O erro está aqui no apenas. D. Não será vulnerável. Errada. Será considerada vulnerável, independentemente do estado de calamidade. Então, C será considerada vulnerável em razão do estado de calamidade, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e segurança. E outra, segundo a lei 13.146, a pessoa com deficiência em situação de curatela, que necessitar se submeter à cirurgia. V. A. É considerada vulnerável e será submetida à cirurgia, sendo inexigível o seu consentimento ou do seu curador. Errado. Poderá submeter-se à cirurgia com seu consentimento suprido na forma da lei. Certo. O consentimento pode ser suprido na forma da lei. Está aí a afirmativa B. E quando você for estudar o material, você encontrará inúmeras questões. Por quê? Porque, como enfatizei no início da aula, direito à vida é matéria comum em concursos. Alguns editais, inclusive quando delimitam os temas do estatuto, optam por cobrar especificamente o direito à vida. Artigo 10 ao artigo 13. Um abraço, bons estudos.